Senhores, senhoras, boa tarde. Então, eu peço um pouco de desculpa para vocês por esse pequeno minuto de atraso. Vamos falar um pouco aqui sobre a ascensão dos robôs. Eu preparei uma apresentação, só que eu esqueci lá no meu gabinete. Mas, vamos conversar um pouco sobre a ascensão dos robôs. Então, eu não vou falar aqui, já que eu esqueci a palestra, o slide, não vou mostrar nenhuma equação. Podem ficar tranquilos, não vai ter equação matricial, não vai ter equação diferencial. Mas, a gente vai falar um pouquinho da presença dos robôs na nossa sociedade. E vocês se sintam à vontade para perguntar o que vocês quiserem perguntar. Então, eu também não vou fazer apologia à parte da ficção. Não é a ideia, realmente, a gente falar de ficção aqui, mas sim falar de realidade. Falar do que é o robô na sociedade desde a sua primeira participação, que foi na linha de montagem da General Motors, nos Estados Unidos. Então, quando a gente fala de robô, a gente está falando de uma máquina que é composta de elos e juntas, reprogramável, que tem uma ferramenta e que permite fazer múltiplas tarefas. Então, não existe robô sem hardware, não existe robô sem parte mecânica. O que as pessoas chamam de robô de internet, na verdade, é o que a gente chama de agente. A inteligência artificial chama de agente. Então, robô tem que ter elos e juntas, tem que ter algo que permita que seja reprogramável e tem que ter uma ferramenta para fazer o trabalho que lhe é necessário. Então, inicialmente, os robôs, eles apareceram na sociedade como os robôs manipuladores. São aqueles braços mecânicos que a gente vê nas indústrias, especialmente na parte da indústria automotiva, onde a presença deles é muito forte. Então, inicialmente, um robô era composto por sensores, atuadores e um sistema de controle. Quer seja, um sistema de controle de posição que permita a gente pegar uma peça de um lugar e colocar em outro lugar, ou um sistema de controle de rastreamento de trajetória. Por exemplo, eu quero pintar essa parede aqui, então eu vou fazer esse movimento aqui. Que é o rastreamento de uma trajetória. E isso definia o robô como uma cadeia cinemática e também definia algo que é muito importante, ou era muito importante no começo. Um espaço ao redor do robô, que a gente chamava de espaço de trabalho. A gente chama ainda de espaço de trabalho. Que é justamente, não vou dizer integral, o conjunto de todos os pontos que ele pode alcançar ao seu redor. Ou seja, naquele espaço de trabalho, somente o robô se movimentava. E assim foi até o final da década de 60. Quando, na Universidade de Stanford, em um trabalho de mestrado, se não me engano, o então aluno colocou um sistema de visão computacional acoplado a um robô manipulador. O nome desse robô se chama Stanley. E foi, no final da década de 60, na Universidade de Stanford. Nesse momento, a inteligência artificial passou a interagir com os robôs. Apenas para a gente definir, já que eu falei o que é o robô, vamos definir também o que é a inteligência artificial. Inteligência artificial é uma outra área da ciência, onde a gente tenta reproduzir nas máquinas, ou seja, nos computadores, o comportamento que nós classificamos inteligente. Por exemplo, a gente pode pegar o celular hoje, tem um aplicativozinho aqui chamado Vivino, que eu escaneio o rótulo do vinho, e ele me dá toda a descrição daquele vinho. Eu não preciso ser um enólogo para conhecer de vinho. Apenas preciso de um celular e alguns minutos de privacidade para poder impressionar uma pessoa. Aprendam aí, rapazes, certo? Quando chamar aquela mina, aí você pega, escaneia antes, depois a gente diz, vamos abrir aqui um vinho, um tal, etc. Então, a inteligência artificial é isso. Então, no início, os robôs surgiram na indústria como braços mecânicos e esses robôs, eles tinham diferentes anatomias. O que é a anatomia de um robô? Bom, eu falei para vocês que os robôs são feitos de elos e juntas. Essas juntas podem ser juntas de rotação, por exemplo, isso é uma junta de rotação, e podem ser juntas prismáticas. Por exemplo, esse movimento aqui é um movimento prismático. E podem ser juntas esféricas, como o punho. Então, são os três tipos de juntas. Então, o conjunto de elos e juntas define o que a gente chama de anatomia dos robôs. Mas, retomando a evolução dos robôs, depois do Stanley, na década de 80, mais ou menos, a definição de robôs passou a ter um outro adjetivo, que foram a chegada dos robôs móveis. Então, o robô deixou de ter uma base fixa, um espaço de trabalho, e passou a interagir com o ambiente. O que é que permitiu isso? Primeiro, o desenvolvimento dos sensores e dos sistemas de visão permitiram que os robôs pudessem perceber o ambiente a seu redor. Segundo, a evolução dos sistemas computacionais que permitiram criar computadores compactos e, principalmente, embarcar esses sistemas computacionais nos robôs. Assim surgiu a definição de robô móvel. Que, diferente do robô tradicional da RIA, o robô manipulador, o robô móvel, ele está imerso em um ambiente, veja que não existe mais espaço de trabalho, e sim existe um ambiente, e ele é capaz de perceber esse ambiente, representar esse ambiente, e planejar ações, e executar e executar essas ações no ambiente. Então, vejam a diferença da primeira definição de robô para a definição de robô móvel. Muita coisa se quebrou, aí. Além da definição inicial de juntas e elos, que agora o robô pode ser simplesmente uma caixa com rodas e motores, ou ainda, um robô omnidirecional. O que é robô omnidirecional? É aquele robô que ele anda em todas as direções, sem necessitar mudar a orientação dele. Diferente dos carros, que eles são diferenciais, então, um carro não faz este movimento aqui, ou este movimento aqui. Ele tem restrições cinemáticas, assim como um avião não faz, um helicóptero faz, um drone faz. Um drone é um robô? É. Um drone é um robô. Então, vejam, do chão de fábrica, os robôs ganharam, quebraram o espaço de trabalho e, vamos dizer assim, metaforicamente, saíram do chão de fábrica e, hoje, nós temos robôs móveis com rodas, robôs móveis subaquáticos, que são submarinos controlados por um computador. Temos robôs móveis aquáticos, que são catamarãs, barcos, lanchas, vamos dizer, sem piloto. temos robôs móveis aéreos, sim, drones, como a gente tem aqui na batalha de drones. Temos aviões, são bastante utilizados, principalmente para aplicações bélicas, o que é uma coisa lamentável, mas, infelizmente, a vida é assim. Temos ainda robôs móveis humanoides. Humanoides? Sim, robôs que têm a anatomia do ser humano. Sim, temos robôs com pernas, braços, cabeça, cintura. Ah, esse cara está sonhando? Não, procure no Google. Boston Dynamics tem um robô chamado Atlas. O Atlas é um colosso em termos de robótica. Ele é um robô humanoide, tem controle de equilíbrio, é autônomo. temos robôs somente na Terra? Não, não estou falando de vida extraterrestre. De jeito meu. Em 2004, a NASA mandou dois robôs para a NASA, o Opportunity e o Sojourner. e esses robôs tiveram a missão de mapear o solo de Marte durante 120 sóis. Como o dia em Marte é diferente do dia na Terra, então, se conta em sóis e não em dia. Um dia para a gente tem 24 horas. O dia de lá não tem 24 horas. 120 sóis. Olha, tem um deles, acho que é o Opportunity, que até hoje está lá, funcionando. Beleza. Eles têm também robôs humanoides para dar manutenção em estações espaciais. Sim, isso é realidade. Eu não estou falando de ficção, eu estou falando do passado. O passado. Então, a robótica, que é um ramo da ciência multidisciplinar, o que é que eu digo que é multidisciplinar? Porque ela une mecânica, eletrônica, engenharia de computação, engenharia de controle e automação, ciência da computação, então, é multidisciplinar. Até, eu sou defensor de que nós tenhamos um curso de graduação em engenharia de sistemas robóticos. Quem sabe, a gente consiga propor isso no futuro. alguém que seja preparado com os conceitos mecânicos, com os conceitos de eletrônica, com os conceitos de computação, com os conceitos de controle, porque engenharia de controle e automação existe, é uma teoria, existe teoria de controle. Pessoal, defendo realmente isso. Mas, voltando aqui à nossa linha do tempo, depois de 2004, que tivemos aí os robôs em Marte, novos desafios apareceram. Então, vocês lembram daquela história do espaço de trabalho? quando o espaço de trabalho, vamos dizer, se quebrou, os robôs passaram a ter um ambiente e nesse ambiente saiu do determinismo para o não determinismo. O que é isso, professor? O senhor está complicando? Não, olhe bem, o que é determinismo? se eu estou aqui nesse palco sozinho e a única coisa que se mexe sou eu, eu sei onde estão todos os objetos, todos os obstáculos e eu posso transitar tranquilamente no meu espaço de trabalho sem colisão, que era a realidade dos robôs humanoides. Mas, por exemplo, eu chamar aqui meu filho Caio, que está aqui, vem me prestigiar a minha palestra, ou minha filha Camila para vir para cá, como eles têm também liberdade de movimento, o espaço deixa de ser determinístico. ou seja, no momento que o robô trocou o espaço de trabalho, na verdade, não é que o robô trocou, vou tirar, reformular, no momento que nós, seres humanos, tiramos o robô do espaço de trabalho e colocamos ele em um ambiente, esse robô passou a ter a necessidade de reconhecer esse ambiente e reconhecer quem são os atores que estão ali, os objetos móveis, os objetos fixos e ele precisou interagir com esse ambiente. Então, isso deixou de ser determinístico. Aí, a engenharia de controle de automação já não resolve sozinha, precisa da inteligência artificial. Para que precisa da inteligência artificial, professor? precisa para o sistema de visão, precisa para a modelagem do ambiente, precisa para tomar decisão e aí, depois, usar um sistema de controle para executar os movimentos. Vocês acham que terminou? Não, está cedo. já fui longe demais? Não, cheguei na metade. Tudo bem, o robô passou a ter a necessidade de interagir com o ambiente. Aí, a minha pergunta para vocês é, e se nesse ambiente tiver outro robô, como é? e se nesse ambiente tiver um ser humano, como é? A resposta é simples. A resposta é capacitar esse robô para interagir com o ser humano, para interagir com outro robô. isso é possível? Já é passado. Hoje, os robôs da Cuca, que é uma fabricante alemã de robôs, eles têm controle de força em cada um dos sistemas de controle, de forma que, se por acaso, imagine que meu braço é um braço robótico, eu batei aqui nesse obstáculo, o sistema de controle de força vai sentir que eu não estou mais fazendo movimento em um espaço livre, sim que eu encontrei um obstáculo que não estava no caminho. E aí, ele retira o estímulo do atuador, que é o motor, e o robô não esmaga uma pessoa. isso é realidade, meu amigo. Não é passado. Não estou falando de futuro, mas já é passado. Eu não estou falando de futuro, não é um aluno meu de doutorado que vai defender amanhã ou depois. Não. Isso já é produto. Você compra. Você vai lá, paga e compra. Vamos lá. E está só na indústria? Não. Em minha casa, tem um robozinho lá, que é o mesmo Roomba, que eu ligo e ele aspira, melhor, ele varre, aspira, passa o pano, ainda passa a luz ultravioleta na casa inteira, sem bater em nenhum móvel. Não, eu não trouxe isso do exterior, não, eu ia fabricar no Brasil, eu comprei pela internet. como você compra um telefone celular, como você compra aqui, você compra um computador, não é isso? O ropó, você compra hoje, o que é o ropó? O ropó é um robô móvel, direcional, programável, que permite você não fazer a limpeza de casa. Ou seja, ele assume a tarefa de fazer a limpeza de casa para você. Veja que maravilha. só tem um ropó? Não. Já existe uma cozinha robotizada, dois braços, vamos dizer assim, dois robôs manipuladores, tecnicamente falando, que eles fazem todo o serviço de limpeza da pia. são dois robôs que trabalham conjuntamente, um robô interagindo com o outro? Ah, interessante. O nome disso é robótica cooperativa. Isso começou em 2007, com um grande desafio, que foi a Robocup, que é a Copa do Mundo de Futebol de Robôs. Em 1998, eu tive a oportunidade de participar e nós temos aqui na Ufoba o Mecateam, que já ganhou um monte de coisa por aí, que é um time de futebol de robôs. E o desafio era que em 2050 tenhamos um time de futebol de robôs que vença a seleção mundial, a seleção, né, campeã da Copa do Mundo da FIFA. Bom, 2050 não chegou ainda. E todas as previsões que fizeram no passado foram completamente equivocadas. Mas, hoje temos, né, times de futebol de robôs que jogam parecendo um time profissional. Isso é realidade. o que o nome disso, isso é interação entre robôs. Cada robô tem seu sistema de controle, tem seu computador, tem seu sistema de inteligência artificial, interage com o outro. Ah, mas isso aí é algo lúdico, é só da diversão. Alguém aqui já ouviu falar em indústria 4.0? Pois é. Já ouviu falar em internet das coisas? Pois é. Coletivo Robóris ou sistemas multi-robôs são isso. Então, vejam bem, ó, de um universo onde nós tínhamos uma máquina que se movimentava sozinha sob o comando de um sistema de controle para um conjunto de robôs que consegue interagir com um ambiente formado de pessoas, robôs, objetos fixos, insetos, animais. tem apenas aí 50 anos de diferença, 60 anos de diferença. Os robôs estão entre nós. Eles estão na minha casa, eles vão estar na casa de vocês. Alguém já ouviu falar aqui do veículo autônomo? Pois é. A Volvo tem um XC60 autônomo que está rodando aí no Uber nos Estados Unidos experimentalmente. A Volkswagen tem o ID, a Mercedes-Benz tem, a Tesla tem, a Honda tem, a Toyota tem, ou seja, todo mundo já tem veículo autônomo. e alguns deles não são movidos a combustão, são movidos a propulsão elétrica. Ou seja, eu não estou falando de ficção, eu estou falando de produto. Então, primeiro a gente gera o conceito na ciência, prova que esse conceito é novo, depois desse conceito vai buscar uma aplicação para depois essa aplicação virar um produto. Eu estou falando, cara, no final da cadeia, então, os carros com motorista têm os dias contados. Uber, Pop 99, etc. vão continuar existindo, o que não vai ter é o motorista. aí vocês poderão perguntar, e avião, professor? Sim, a Airbus tem uma aeronave que decola sozinha, navega sozinha e pousa sozinha. Está bom assim? Olha, isso é o cotidiano hoje. É o meu ganha-pão? É, eu sou professor dessa área, leciono lá sistemas robóticos, inteligência artificial, professor aqui da UFBA, diga. O VANT, veículo aéreo não tripulado, não pode ser considerado um robô? Você pode tirar o pode ser e botar o é. Ele é um robô. Ele é um robô aéreo, tá? Ele tem restrições cinemáticas por causa das asas, etc. Mas tem o VANT, quadrotor, certo? Que são os chamados drones. O VANT e o drone são a mesma coisa. O que é que a gente não pode chamar de robô? Aquela máquina de lavar que tem lá na sua casa, que você pega, joga a roupa suja e ela sozinha define o tempo de batimento, de molho, de enxágue e de centrifugação. Muito obrigado. Centrifugação. E centrifugação. Não, isso não é robô. Por quê? Porque ele não é reprogramável, não é muito tarefa. tem um computador ali, tem. Tem um programa de computador ali, tem. Mas não é um robô. É uma máquina. O VANT, sim. O VANT é um veículo aéreo não tripulado, é um robô. Já tenho experiência. Nós temos alguns drones lá no laboratório. Aliás, até queria fazer um convite para vocês visitar nosso pequeno stand. Tem dois alunos meus ali, um já mestre, o outro de mestrado, onde tem a nova versão do achébote, que é o nosso robô que joga futebol, e um braço robótico, que é o Kinova, que joga a torre de Hanoi. O que é torre de Hanoi? é um jogo de planejamento, que você tem três pinos, três ou cinco discos, e você deve empilhar os discos de forma que o último disco seja o disco de maior diâmetro e o disco do topo de menor diâmetro. E você não pode botar um disco menor em cima de um disco maior. Ou seja, é um desafio de planejamento. Requer inteligência ou cognição para fazer isso. E foi o trabalho de mestrado dele ele está ali no stand com o Kinova e a Torre de Hanoi, botando a Torre de Hanoi para jogar. Por favor, visitem, prestigiem lá o mestre Edi Moreira. Márcio é o que ainda está, vamos dizer assim, em processo, que o Achebot 2 ainda não está pronto. tem mais desafio? Tem, claro que tem. Eu não falei nada aqui em aprendizado ainda, mas eu falei do robô que limpa a casa, né? Ele conhece como é sua casa quando você tira da caixa? Não. Ele aprende sozinho? É, ele aprende sozinho. Então, você bota um robô desse para navegar em um ambiente, um escritório, um conjunto de salas, ele consegue fazer um mapeamento e ter um modelo tridimensional de como é o ambiente. Isso é muito usado hoje. Em 2000, se não me engano, eu me lembro de uma apresentação no ESBIA de um professor de Stanford, que a tese dele foi, colocava um conjunto de robôs que saiam navegando para um prédio e interagindo um com o outro. No final, esses robôs tinham um modelo tridimensional de como era o prédio. Veja, isso tem quase 20 anos. temos aprendizado, temos inteligência artificial, temos robótica, e isso tudo está junto. Onde é que a gente vai chegar? Olha, é difícil prever o futuro, principalmente nesse momento de incerteza que a gente vive aqui. Mas o futuro não está escrito. E acho muito interessante uma frase do Alan Turing, que há pouco tempo atrás fez seu centenário de nascimento. Alan Turing foi a pessoa que idealizou o computador. Ele não construiu, ele era matemático, mas ele idealizou o que seria o computador. Ele só esqueceu de uma coisa, dos dispositivos de entrada e saída. Precisou de um engenheiro para fazer isso. mas o Alan Turing é considerado o pai da computação. Ele inventou o conceito de processador, de memória, de programa armazenado em memória. Todos esses conceitos o Alan Turing deixou para nossas gerações e para gerações futuras que virão. E ele dizia o seguinte, nós podemos enxergar até uma pequena distância avante, mas até lá há muito caminho a ser percorrido. Essa máxima dele é de uma sutileza genial. Por que tanta sutileza e por que tanta genialidade? Quem poderia imaginar o smartphone na década de 70? na década de 70 tinha uma série de televisão chamada Buck Rogers que previa a comunicação de áudio e vídeo mas usando o televisor como elemento de interação. Hoje é o telefone celular que permite vocês fazer isso, quer seja através do FaceTime, do Skype, ou do WhatsApp, não é isso? Os Jetsons também. Jetsons. Antes do Buck Rogers tinha os Jetsons que tinha o robô empregado doméstico. Assim, a comunicação em áudio e vídeo. E a comunicação em áudio e vídeo se concretizou através do computador e não através da televisão. Através das redes de computadores. A própria telecomunicação se reinventou a partir das redes de computadores. Chegou-se uma época em que as pessoas achavam que telecomunicações, que era um ramo muito bem estabelecido, antes mesmo até da eletrônica, tinha morrido. é sério, eu sou dessa época. E, na verdade, não morreu, ela se reinventou. Ela passou a usar as redes de computadores para fazer a telecomunicação. A eletrônica, sim, a eletrônica hoje se resume sensores, atuadores. Todo o processamento de áudio, vídeo, ou de caracteres, ou de dados, hoje é digital. Eu mesmo, na época que fazia eletrônica na escola técnica, eu fiz eletrônica na escola técnica, os alunos do IFBA podem sonhar, eu espero que meu filho, eu amo que me esteja aluno do IFBA também, eu fiz eletrônica na escola técnica, depois fiz politécnica, fiz mestrado, fiz doutorado, hoje sou professor da UFBA, lá da Poli, do Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação, mais precisamente do Laboratório de Robótica, lá vocês me encontram. Bom, a moça do cartaz já botou ali que eu já estourei o tempo e aí tem um tempo para as perguntas, eu acho que ainda tem tempo para perguntas, não tem? Então, quem quiser perguntar alguma coisa, se quiser dizer, não, se for chato, não trouxe isso aqui é a animação, mas olha, eu realmente esqueci a apresentação, peço desculpa vocês, convido vocês a conhecer nosso stand, nosso pequeno stand, e o que precisar de mim, Laboratório de Robótica da UFBA. Obrigado. Oi, professor, aqui. Boa tarde. Na verdade, eu sou aluno de letras, eu estou aqui só para conhecer um pouco dessa área. E assim, a gente tem a linguística cognitiva, a gente tem no anti-homens, que é na linguística, ele foi super importante. A minha pergunta é, nessa multidisciplinariedade da robótica, onde é que entra a linguística, para que o robô tenha uma comunicação verbal nessa interação, tanto com outros robôs, quanto com seres humanos? Você já ouviu falar de Sofia? Já? Pois é, Sofia é um robô que conta piada, interage com os seres humanos, e a inteligência artificial, mais do que a capacitação de Sofia a interagir através da fala, ela já tem outros resultados, como, por exemplo, o corretor gramatical. O corretor gramatical em português foi desenvolvido no Brasil, em São Carlos, por colegas nossos. Nada mais é do que algo que a gente chama de processamento de linguagem natural, PLN. Aí entram as letras. E a capacidade de interação através da fala é algo que o pessoal que trabalha com interação humano-robô tem trabalhado ostensivamente. Um exemplo desses é a Sofia, um outro exemplo é o Watson, da IBM. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Glauber. E a pergunta que eu tenho a fazer na verdade não necessariamente vai na linha do que o colega ali acabou de fazer, mas sim, citando o Watson, era um exemplo que ia dar. E o conceito que Stephen Hawkes sempre dizia que na verdade vai chegar um momento em que a tecnologia vai ser tão absurda, tão avançada que a gente precisa dar um stop. Eu quero saber o que o senhor acha, o que o senhor enxerga disso, do avanço tecnológico, visto a indústria 4.0, como é que o senhor pensa a respeito disso? Olha, em 1936, teve um cara chamado Post, que ele disse o seguinte, para você validar um sistema lógico de ordem N, você sempre precisará de um sistema de ordem N mais 1. Esse sistema lógico de ordem N mais 1 somos nós, seres humanos. Nós estamos no controle. Nós é que dizemos o que as máquinas podem fazer e o que elas não podem fazer. Por isso, é importante o conceito de cognição e a cognição precisa ser declarativa. Então, não é a inteligência artificial que desemprega ou que comanda um drone para matar pessoas. É o ser humano que toma essa decisão. A inteligência artificial não contrata nem despede ninguém. Ela é uma ferramenta tecnológica a serviço de nós, seres humanos. E nós estamos no controle e estaremos sempre. Então, é bem isso que eu deixo de recado. Professor, boa tarde. Sou estudante lá da UFBA também, engenharia mecânica, mas, hoje, com o avanço da robôs, inteligência artificial, muito se diz que profissões que hoje são muito requisitadas em breve já serão extintas ou quase extintas. Eu queria saber se o senhor acha se é uma realidade que está muito próxima ou se é algo que ainda está distante de acontecer. Sim, está muito próximo. Concordo, está muito próximo. Agora, por exemplo, eu falei para você que meus filhos estão aqui, eu não criei eles para desarmar artefato bélico, que é uma coisa que pode explodir enquanto eles estão trabalhando. Então, existem muitas atividades periculosas que é sacrificante você botar um pai de família para realizar. Eu já trabalhei em indústria petroquímica. Antes de ser professor, fui peão, trabalhei com técnica eletrônica no polo petroquímico. Felizmente, eu nunca vi nenhum acidente grave. Felizmente. Mas você trabalha em cima de uma bomba. É. Se uma caldeira daquela explodir, meu amigo, camassari vai virar cinzas. A realidade é essa. Bom, mas vamos lá. Nunca aconteceu. Sim, de fato é. Mas, novamente, o que eu trago é o seguinte. Olha, para quem roda os meios de produção, tem um cara chamado Calmax, o velhinho lá, o Barbudo, que dizia o seguinte, olha, quem produz tem que ser dono dos meios de produção. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.